Bom dia pra essa família Olha que legal, a esposa dorme no colchão De solteiro com a sobrinha E o marido dorme na cama Sem fronha ainda, sem lençol Vamos ver aqui Olha lá o velho da lancha já tá Ó, já buscaram o pãozinho Bom dia Bom dia, meu amigo Olha só hoje que maravilha Hoje é dia de Praia Cafézinho Café Cadê a mãe, pai? A mãe tá no quarto A mãe tá no quarto Tá chiquinho Cadê a zelenha? Vamos comer Isabela tá Isabela, pai Cadê a Isabela? Tá dormindo na Vou acordar ela Tá dormindo no colchãozinho E deixa eu sozinho na cama Eles falam que isso que é amor Ó, eu preciso dar um recado pra Ana e pra você Eu quero dizer que eu amo demais a sua tia Mas que eu amo demais você também Tá bom? Esse é o recado Bom dia A gente também te ama A gente também te ama, Gilgui Tá bom? Bom dia Bom dia Que Deus abençoe vocês E que vocês tenham um dia maravilhoso Bom dia Tem as costas da vigor, mas tá bom Olha quem saiu do banheiro Bom dia, gato Bom dia Escutei uns estrondos ali Estrondos do que? Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser O que foi, pai? Parece que você tá meio... Parece que tá meio café Ahn? Aí deu no bye de novo Que nem você faz em casa Leitinho Mãe, acabou a geléinha? Não Bom dia Bom dia Bom dia Nossa, Guilherme Olha que sol gostoso Hãn? Olha que sol Ai, pode as coquinhas de lá, né? Que delícia Você já deu o seu bom dia? Tá Ah, tem que abrir lá, ó Não tem? A quebra aqui? Uhum Ô, pai Hã? Não fala alto Senão você vai acordar o B aqui, ó Não fala alto não, viu? É, não fala alto não Senão você acorda o menino ali, ó Nossa E aí Ô, não fala alto Bom dia, B Bom dia Ah, não pode falar alto É, bem baixinho Vamos saudar aqui Aos nossos amigos do Guarujá Bom dia Bom dia, Guarujá Aê, Guarujá Coisa linda